Como parar o tempo no Minecraft, isso mesmo galera, no vídeo de hoje estou aqui com um relógio muito lindo e mágico aqui no Minecraft Que vai me ajudar na sobreviver no vídeo de hoje, porque esse relógio galera é um relógio muito top que para o tempo no jogo Então dá só uma olhada, que top! Olha isso, o tempo parou E tudo ficou congelado, isso mesmo galera, muito engraçado isso E é o seguinte, no vídeo de hoje nós iremos sobreviver com esse relógio doido, porque é muito legal poder parar o tempo aqui no jogo né Então vamos ver como é que a gente consegue usar isso a nosso favor né Olha só, já estou vendo até um tempo ali na frente, muito top, dá para a gente tentar fazer uma coisa legal com o relógio né Então vamos que vamos galera, deixa eu pegar um pouco de madeira, vou pegar uma madeirinha, pega mais madeira Agora sim, boa, vamos que vamos Então galera, vai ser muito legal parar o tempo para conseguir derrotar os mobs né, os monstros, os zumbis, esqueletos Então é isso que a gente vai ver, eu vou pegar aqui uma picareta de madeira para fazer coisas melhores né, ferramentas melhores Aí a gente vai para a aventura, beleza? E também vou procurar ferro, porque se eu tiver ferro eu consigo fazer uma coisa que eu estou pensando aqui Então vamos ver se vai dar certo, vamos que vamos Primeiro deixa eu pegar bastante pedra né, e aí a gente vai testar e ver se dá certo Mas cara, muito legal mesmo esse mod, esse mod E eu estou aqui sozinha né galera, porque é um pouquinho mais difícil com outras pessoas também né Aqui eu consigo parar tudo, mas imagina se tivesse outra pessoa e eu quisesse congelar o mundo também Ia ser um pouquinho difícil né, então vamos fazer o seguinte, vou sobreviver aqui sozinha hoje Mas acho que vai ser legal com esse relógio, porque se qualquer coisa acontecer eu estou muito segura com o relógio que para o tempo Então vamos que vamos, deixa eu fazer aqui uma picaretinha, boa, assim, aqui E agora sim, agora eu fiz a picareta E vou fazer o machado também, beleza? Machado Bom, agora vai ficar mais fácil, deixa eu ver se eu consigo entrar naquele tempo lá e encontrar algumas coisinhas para a gente usar E também se eu encontro monstros né, vamos ver se o relógio de parar o tempo vai me ajudar a derrotar os monstros galera Vamos descobrir né, eu não sei não, mas eu espero que sim Então vamos dar uma olhada aqui Ó, o templo, será que tem alguma coisa dentro? Ah, não tem nenhum bichinho, nenhum monstrito Que fácil, que fácil, que fácil, vou ser obrigada então a descer assim mesmo Putz, carne de zumbi, sério? Tem para vir uma coisinha melhor galera? Ah, carne de zumbi não gostei Olha, diamante, três diamantes, boa Já vai dar para fazer uma espadinha melhor, uma picareta melhor, sei lá Um ouro, isso aqui de cavalo Ah, deixa eu pegar essas linhas, caso eu precise para fazer alguma coisa Bom, e aqui no último, ferro, eu queria ferro galera Ferro foi bom, não, carne de zumbi eu não quero não, muito obrigada Muito obrigada, mas carne de zumbi eu estou dispensando por hoje Beleza, acho que já está bom, agora eu vou subir E vou aproveitar que eu tenho um isqueiro galera Que eu quero fazer uma... Eu quero fazer uma... Como é que é o nome? Esqueci o nome do negócio Ai, ai, ai Eu quero fazer um isqueiro Quero fazer um isqueiro Porque aí eu consigo carne assada mais rápido né Então, vamos ver Eu estou me preparando também galera Porque daqui a pouco vai ficar de noite né Então vai ficar mais difícil Então é bom eu já pegar algumas coisinhas Que nem ó, eu vou fazer aqui Ah, preciso de cascalho Vou precisar de cascalho Ali ó, cascalho, achei Beleza Ai, com cascalho fica mais fácil Que eu vou conseguir comida assada mais rápido E ai eu quero ver galera Quando ficar de noite Como é que vai ser? Ok, vamos pegar aqui Ver se vem algum flinch Flinch, por favor venha o flinch Só umzinho Só umzinho Por favor Aqui, veio Boa Agora sim, eu consigo fazer Deixa eu fazer aqui Prontinho Beleza Deixa eu ver se eu encontro algum mob galera Algum porquinho Ou coisa do tipo Deixa eu pegar aqui o meu isqueiro Será que o fogo para também? Vamos ver Ah, o fogo não para Legal Menos mal Vocês perceberam que faz um barulhinho galera? Mão engraçado o barulho Ó, deixa eu ver Ó, parou Tá Agora eu parei Com ovelha no ar Só pra ver se tava parado mesmo Olha aqui Ah Não funciona Vamos ver se funciona Aqui Ah, deu certo Eu acho Dropou a carne? Não Não entendi galera Teria que Deixa eu ver Deixa eu tocar fogo na galinha Assim E parar o tempo Cadê a galinha? A galinha tá aqui ó Aí, pronto Já dropou Agora foi Ah, entendi galera Então é o seguinte Tem que fazer assim Não, calma Assim E assim E parar o tempo Pronto Aqui Já peguei a carne Aqui Que os animais correm né galera Então se acontece isso Fica mais fácil ó Aí agora Despausa o tempo Carninha pra gente Boa Agora deu certo Ó, dois frangos Duas carnes Já dá pra eu Me alimentar E ficar com a vida Cheia de novo né Beleza Deixa eu testar de novo Mais uma vez Aqui ó Fazer assim E parar o tempo Ó Eu vou colocar aqui no dois Mais fácil Mais fácil galera Que o mais chato Que o mais chato disso É eles ficarem fugindo né Aí agora Olha Só parar aqui E eu já consigo a comida Pronto Boa Bom Já deve tá Isso Tá ficando de noite Aí a gente Aí a gente vai conseguir Fazer mais coisas Eu vou fazer uma espada Melhor galera Já que eu consegui Já que eu consegui aqui Três diamantes Naquele negócio Eu vou fazer aqui Uma espadinha De diamante né Já é bem melhor Mesmo eu podendo fazer Uma picareta Vou fazer uma espada Galera Que a espada Vai ser melhor aqui Pra nossa aventura Ok De parar o tempo né No caso Pronto Já peguei bastante comida Vou pegar um pouquinho mais Ai Para o tempo Aê Boa Volta o tempo Peguei Aqui Mesma coisa Aqui Com licença Porquinho Assim E Aqui Eita Ai Ó Já tô Já tô Ficando desastrada Pronto Aqui Peguei mais carne de porco Beleza Bom Tá quase galera De noite Até agora Não apareceu Nenhum monstro Não apareceu mesmo Beleza Enquanto isso Só Estamos nos divertindo Com os animais Ó Que é assim galera Faz assim ó Bate no No animalzinho É que agora Não vai dar Porque ele não para quieto E Calma aí Para Fica quieto Ah Agora já foi Mas é basicamente assim ó Você dá um tapinho ó E para o tempo Ó o porquinho aqui no ar Galera Ó Ele fica aqui no ar Fica muito engraçado Também Deixa eu Com a gente não dá pra fazer né Uma pena Vamos ver agora Ó Caiu Olha que legal O efeito que dá galera Muito top Aí E agora Vamos que vamos Ah Eu vou acelerar esse negócio Você quer saber de uma coisa Eu vou acelerar esse negócio Vamos ver Vamos ver Ah não Aí já Eu voltei Aí Aí não ajuda né Júlia Aê Pronto Agora sim Acelerei esse negócio E aí vai ficar mais fácil Galera Ah Ali tem até uma ravina Nem tinha visto a ravina Olha Já dava pra me preparar Um pouquinho mais Caraca Um monte de ferro Galera Ah não Eu vou ter que descer Bom Primeiro eu vou testar aqui Com alguns animaizinhos Sem armadura Pra ver se eu consigo É Alguma coisa Ó Flecha E aí cara De boa Eita Ele acerta do mesmo jeito Tá Eu não gostei disso Mas tudo bem É mais fácil que agora Já era ó Pronto Mas Vamos ver se eu consigo parar Com a flecha no ar galera Ali ó Vai Taca a flechinha Vai Ai não deu Vai 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 logo cara Acerta a flecha Ai Eu tô pausando E despausando Pra ver se ele se toca E aí cara Acerta a flecha Vai Ah Eu não consigo Ah Eu parei Ah Eu não consigo parar A flecha no ar galera Será que dá Vamos ver Ó O creeper Vai explodir Ali ó Ah Eu não tô conseguindo Galera Eu queria Que desse pra Parar a flecha no ar Mas eu acho que não dá não Bom Deixa eu ver De novo Mais uma vez Aqui Vai Vem meu filho Me acerta Ah Ah Ele Ele mira pra outro canto Aí ele vira pra mim O negócio Desse jeito não dá Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Ai Calma Sai Aí Parou galera Dá só uma olhada Na flecha no ar Como é que fica Boa Agora primeiro eu vou dar um jeito nesse esqueleto Obviamente E agora eu quero ver se a flecha vai atirar em mim Eu vou ficar aqui do lado Ó Passou reta Foi já Muito bom Muito bom Bom Não dá pra pegar Uma pena Ai caraca Eu com esse esqueleto Eu era pra eu estar comendo Não tacando fogo e tudo Beleza Eu posso parar de pegar Posso Obrigada Vai Vamos ver a explosão do Creeper Vamos ver a explosão do Creeper Vem cá senhor Creeperzinho Aí Vamos ver Ó Aqui ele tá prestes a explodir Se eu vier pra cá Será que eu fujo? Ele deixa de explodir Aqui ó Aqui ele vai explodir mesmo Ah Ele não explode galera Creeper teimoso Ó Buguei o Creeper Ó Ah Não deu certo Não deu certo Não deu certo Droga Agora vamos ver aqui Senhoras esqueletos Bom dia Bom dia a todos Senhores zumbi Aí ó Toma essa zumbizão Aí ó Toma essa zumbizão E agora meu filho E agora Já era Tá vendo Minha vida tá Eita Eita Calma aí Calma aí Calma aí cara Ah Ufa Ainda bem que eu caí na água Bom Eu vou aproveitar pra pegar ferro aqui Vamos ver se algum monstro me atrapalha Já que eu tô Calma Deixa eu ver se eu consigo pegar esses ferros Pelo menos Olha tem muito ferro aqui Eu tinha que ter vindo aqui antes Que aí eu ia tá full ferro Eita ó Tem zumbi por aqui Ai Ai Opa Parou 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 Que hoje eu não tô com paciência Tá Isso Muito obrigada Tá Beleza Agora Aqui Ferro Opa Vai cair um creeper Ah você quer Você vai explodir assim É isso que você quer Ah Eu acho que hoje não Acho que hoje não Acho que hoje você vai ter que esperar um pouquinho O cara vai ficar ali Escorrendo pra água Que ele não vai conseguir descer Vamos ver Ferro Mais ferro Vamos ver Ele tá ali ainda galera Tá vendo Me dei bem agora Aí sabe o que eu faço Eu vou querer descer ali Vou querer passar por ali né Aí eu dou um jeito no creeper Aí ó Vem aqui Pausa o jogo Opa Deixa eu pegar mais esse ferrinho aqui né Não posso bobear Ih O bloco também não cai Caraca Agora caiu Beleza Sai pra lá Sai pra lá Sai pra lá Vai que eu já não tô paciente Pra vocês Pronto Vai que agora eu quero minerar aqui esse ferro Então me dá licença Que agora sim Prontinho Muito bom galera Eu adorei Esse negócio Me deixar muito Me deixar muito protegida dos monstros Estou minerando tranquilamente aqui na ravina Sem ninguém me atrapalhar E se vier me atrapalhar Já era Já era Eu sou muito forte Então vamos que vamos Aqui eu vou pegar Eu vou fazer um full iron Eu não quero nem saber Eu vou fazer um full iron aqui Depois dessa Ó Tá vindo um esqueleto Que eu tô ouvindo Ah Ai zumbi Toma Toma essa Meu caro Ele vai vir pra cá Toma essa Toma essa Pronto Já era Pronto Agora aqui Vamos pegar mais um ferrinho Mais ferro Boa Tranquilo demais Nunca foi tão fácil minerar na caverna à noite Nunca foi tão de boa minerar no meio da ravina aqui Caí num monte de monstro Ai ai O primeiro esqueleto que cair isso aqui Eu já ia ficar muito brava Porque é muito chato galera Esqueleto pra mim é o pior Só que agora Eu consegui parar a flecha do esqueleto no ar Deu trabalho? Deu Não foi fácil? Não foi Mas eu consegui Ó Eu vou subir agora E vou assar os céus que eu consegui Pronto E aí eu quero ver Aí eu quero ver Quem vai me derrotar Enquanto eu tiver lá em cima Deixa eu pegar aqui E subir Quero só ver Vou quebrar isso aqui Ah Tô ouvindo mais barulho de zumbi Bom Sinto muito Não posso fazer nada Aqui ó Vou subir E ó O zumbi tá caindo atrás de mim Aqui Acho que agora você errou Cara Agora você errou Tá Bom É que não Enderman Vai Vou olhar bem no fundo Do olho do Enderman Vem aqui Senhor Enderman Hoje não Ih Galera Acho que Aconteceu um imprevisto Aqui Será que o Enderman não funciona? Ah funciona lá Aí É que bate nele Ele some Tá Mas ele tá tomando hit Ó Ah tem um zumbizinho aqui embaixo Eita Não é zumbizinho Não Achei que era um zumbizinho Pronto A aranha já era E o Enderman Acho que agora ele já foi Boa Sai esqueleto Vai Ah não me acerta a flecha Ele acertou no zumbi galera Olha lá Ele errou Acertou no zumbi Bom Ali tem uma bruxa Enquanto isso Deixa eu botar pra assar aqui A minha A minha Meus Meus ferros Calma aí Vamos colocar tudo aqui E aí eu vou estar Full iron Deixa eu botar tudo aqui Pronto Agora ali galera Vamos ver Ah Cadê mais comida Preciso né Ah tá tudo parado Eu acho Ah não Não tá não Achei que tivesse tudo parado Beleza Deixa eu ver Ali uma bruxa Vamos ver se eu consigo parar Antes dela me jogar a poção Tem que ser rápido Ó ela tá pra jogar Ela vai jogar Ai tem um creeper aqui atrás Vai Vai bruxinha Ah Caramba Zumbi chato Sai da frente Aqui Deixa eu dar um jeito Nesse creeper também Pronto Bom Vou comer E agora vamos ver Se ela Se ela joga em mim A poção Calma Ai Pausei Pausei Galera Pausei Com a poção No ar Nossa senhora Deixa eu desviar Deixa eu desviar Calma 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 Nossa Se deu mal Bruxinha Acho que hoje não Viu Ó lá De novo Acho que hoje não Acho que ela vai acertar No creeper Galera Vamos ver Nossa Ela quase acertou O creeper Bom Então não é Acho que hoje não Viu senhorita bruxa Adeus Pra você também Senhor zumbi Pra você também Senhor Zumbi Dois Pra você também Senhor creeper Que quase foi aposicionado Quase que te jogaram Uma poção Pronto Vamos ver Já era Já era Todos aqui Galera Pronto Agora é o seguinte Despausei tudo E eu vou Eu vou vir aqui E pegar meus ferros Ó lá Tá vindo um zumbi Mas nada vai me atrapalhar Hoje Pode vir Senhor zumbi Pode vir Senhor zumbi Pode vir Senhor zumbi Prontinho Deixa eu colocar Minha Minha armadura Agora sim Agora eu dou um jeito Em vocês Vai equipar Olha galera Minhas coisas Continuam assando Que legal Boa As coisas Continuam assando Normalmente Gostei E aí senhorita galinha Estou precisando De um pouco de comida Se você não for Se incomodar Obrigada Pelo frango Ok Ahn Mais ferro E deixa eu ver Se eu encontro mais Algum monstro Pra perturbar aqui Eles não estão mais parados Bom Galera Agora Pra finalizar Eu vou fazer uma coisa Muito doida Eu quero nem saber Eu vou botar aqui No criativo Ó Eu vou botar no criativo E eu vou fazer uma coisa Muito doida agora Calma aí E é mod 1 Eu perdi tudo que eu tinha Tá Porque isso é tudo planejado Mentira Decidi fazer agora Mas enfim Vamos pro fim Enfim Vamos pro fim Vamos para o fim Do Minecraft E vamos zerar O jogo Batendo no Ender Dragon Sem Ele se mexer Beleza? Que eu quero ver O que vai acontecer Ahn Deixa eu colocar Mas isso é só um teste No caso né E se vocês quiserem Que eu faça esse desafio No Speed Runner No Survival Comenta aí Que eu posso fazer O Speed Runner Nesse aqui hein Tentar zerar o Minecraft Tudo no Survival Rapidão Com o O relógio De pausar o jogo Comentem aí Se vocês querem Bom Deixa eu pegar o relógio aqui Time Clock Beleza Ahn Onde que tá o Ender Dragon? Aqui Ele tá se curando Deixa ele parar de se curar Em algum Deixa ele vir mais pra cá Acho que ele sempre Ele sempre tá ligado em alguma né Ele fica voando em volta Tudo bem Vamos fazer o seguinte Vamos Desbloquear Acabar com todos os totens Vamos acabar com todos Inclusive galera Eu vou acabar com aquele totem Que ele está Se curando né Tem esse detalhe também Deixa eu pegar uma espadinha Tem que ser de De diamante mesmo Galera Que a gente não tá na versão Que tem na Ederite Bom Eu tô quebrando até A Bedrock Mas beleza Aqui Agora vamos quebrar aqui Agora vamos quebrar aqui Vamos ver Boa Agora eu quero ver O que vai acontecer com ele Porque se quebrou isso aqui Ele toma dano Quer ver galera Deixa eu Olha lá Ele já tá até vermelhinho De dano Ó Tomou um dano Agora Vamos lá Aqui Vamos lá Vamos bater nele Vamos bater mais nele Mais 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 um pouquinho Só mais um pouquinho Tá Sem exagero Nada de exagero Vamos ver Olha aí Já foi Uma grande parte Da vida dele Vamos lá O tempo tá parado Mas eu não tô conseguindo Bater nele não Ah boa Bom Vamos lá né Ai galera Tá difícil Essa espada aqui Porque as espadas Não tem nenhum encantamento É a melhor que eu posso usar agora Neste momento né A não ser que eu faça Isso aqui Calma aí Que eu tô com pressa É pra hoje Minecraft Então com licença Que eu vou precisar Fazer uma coisa aqui Fazer uma espada De sharpness 5 né De preferência Agora sim Agora vai Pelo menos isso galera Ae Vai Vamos lá Fiz a espada De sharpness Agora vamos voltar aqui Deixa eu ver Quanto que ele tá dividido A metade ainda Bom É Não é fácil Mataram o Ender Dragon Galera Eu tinha que parar No meio Aí ó Acabou Que eu ganhei a conquista Vamos ver Ih Ae Galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Nas notificações E é isso Muito obrigada A todo mundo Que assistiu Valeu Falou E tchau Tchau